o vídeo de hoje é diferente tem uma vítima nova é o Marley olha aí galera quanto foi 4x1 é um bom adversário, não fique com vergonha não eu gosto de filmar fácil assim aí Marley aí parceiro valeu galera um abraço vai estar lá no meu canal só é acessar tchau